Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago um trailer do WWE 2K16 e o foco dele é no novo DLC para o game, chamado Hall of Fame Showcase, que inclui muito conteúdo. São 20 lutadores, 6 novas arenas e 7 partidas clássicas. Confere aí o trailer que mostra justamente esse conteúdo que já está disponível. Até mais, valeu e tchau! Tchau! Música The walls are coming down You better brace yourself Right now, right now Take them now